Música Levanta a sua voz perto e diga Ao nível mais profundo Ao nível mais profundo Ao nível mais profundo Eu quero ir Senhor me leva Ao nível mais profundo Ao nível mais profundo Eu quero ir Eu quero ir Ao nível mais profundo Ao nível mais Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Eu sou tão pequeno e tão frágil Dependente do teu amor Sou tão pequeno e tão frágil Dependente do teu amor Sou tão pequeno e tão frágil Dependente do teu amor Sou tão pequeno e tão frágil Você quiser se colocar os seus pés E dizer, meu Deus, meu Pai, todo mundo tem Alí, meu Pai, o Senhor Alí, meu Pai, o Senhor Alí, meu Pai, o Senhor Gostei Eu não vou terminar sem esperança Eu não vou terminar a minha fé Amor, eu sou tão pequeno e tão frágil Não tem que ver, não tem que ver Amor, eu sou tão pequeno e tão frágil Não tem que ver, não tem que ver Amor, eu sou tão pequeno e tão frágil Amor, eu sou tão pequeno e tão frágil Deus vai te levar a esse nível, irmão Amor, eu sou tão pequeno e tão frágil Ei, você que está aqui nessa noite, Deus te levará ao nível mais profundo Amor, eu sou tão pequeno e tão frágil Levanta as suas mãos, bem alto e cante isso Levanta as suas duas mãos, se possível, diga isso Ei, Deus, leva-me, leva-me, esse nível, leva-me, leva-me Amor, eu sou tão frágil 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL